Fala galera, tudo beleza? Jonas Caetano na área para mais um vídeo, conteúdo sobre apostas esportivas aqui no canal do Clubão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí para fortalecer o canal, compartilhe com seus amigos e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo de qualidade que sai semanalmente aqui no YouTube, no canal do Clubão. Beleza galera? Sem mais enrolação, no vídeo de hoje eu vou abordar 7 principais erros que impedem de você ser lucrativo aqui nas apostas. Você quer saber quais são esses erros para você corrigi-los e consequentemente se tornar um apostador melhor? Fique comigo, é logo depois da vinheta. Antes da gente partir para o conteúdo do vídeo, deixar um recado para vocês sobre a Pinnacle, que patrocina aqui os vídeos no canal do Clubão. A Pinnacle, que é uma das principais casas de apostas profissionais aí do mercado, em que você não terá sua conta limitada, você terá bons limites de apostas e as melhores cotações disponíveis. Beleza galera? O link está aqui na descrição para você abrir a sua conta. Bom, vamos então falar sobre os 7 principais erros que te impedem de ser lucrativo aqui nas apostas esportivas. O primeiro erro é você apostar sem analisar. Quando a gente abre um site da Casa de Apostas, a gente se depara aí com diversas opções, tanto de esportes para a gente poder apostar, também opções de campeonatos. E dentro de cada partida, a gente também tem infinitas opções de mercado de apostas disponíveis. Diante de todas essas opções, essa infinidade, esse mar de apostas que a gente tem aí na palma da nossa mão, a gente fica com muita vontade de querer apostar em tudo, ou seja, apostar sem ter conhecimento nenhum sobre esses tipos de campeonatos, essas equipes que a gente está apostando. Então você não pode cometer esse erro, tá? Isso é um erro aqui nas apostas esportivas, porque se a gente apostar sem analisar, a gente vai aí ter muito mais chances de ter apostas perdidas e consequentemente apostar com valor esperado negativo, tá? Então o primeiro erro é apostar sem analisar, a gente não deve cometê-lo. O segundo erro que eu separei aqui nesse vídeo é apostar sem gestão. Dentro das apostas esportivas, a gente não tem o controle dos jogadores que estão na partida, que estão dentro de campo ali ou dentro da quadra, e sem esse controle, a gente não tem como controlar o resultado das nossas apostas. Por mais favorito que uma equipe seja, a chance da zebra sempre vai existir, tá galera? Então, devido a isso, a gente vai estar na mão aí das probabilidades e consequentemente a gente vai ter a chance de ter apostas perdidas em sequência, que são as chamadas bad runs. Quando a gente tem uma bad run, a gente vai perder muitas apostas em sequência. E se a gente não fizer uma boa gestão de banca, a gente vai acabar perdendo a nossa banca, quebrando a nossa banca, de modo que a gente vai ter que depositar de novo aí nas casas de apostas. O único remédio contra as bad runs, contra a sequência de resultados negativos, é a gestão de banca. Fazendo uma boa gestão de banca, você vai estar blindando aí a sua banca, blindando o seu capital dentro da casa de aposta, contra a quebra da banca, e você vai ter uma maior longevidade, uma melhor experiência aí dentro das apostas esportivas, tá? Então não cometa o erro de apostar sem gestão de banca. O próximo erro que eu menciono aqui nesse vídeo é apostar para recuperar um red, tentar recuperar um red, uma perda aí que você teve nas apostas esportivas. E esse erro, basicamente, aí é um erro muito comum entre os apostadores iniciantes, tá? Em qualquer área aí de atuação profissional, a gente não gosta de perder dinheiro. Seja nas apostas esportivas, seja aí em outras áreas, a gente nunca vai querer perder dinheiro. Só que nas apostas esportivas, a gente tem que aprender a perder, tem que aprender a ter reds também, porque a gente não vive só de greens, a gente vai ter greens, vai ter reds, e se a gente fizer a coisa certa lá no longo prazo, a gente vai ter mais greens do que reds e vai ter lucro, tá, galera? Só que quando a gente tem um red, o nosso emocional fala mais alto. A gente vai querer recuperar o saldo aí que a gente estava na casa de apostas, a gente vai querer recuperar esse saldo, a gente vai, devido a isso também, buscar recuperar esse saldo imediatamente. E aí que a gente cai no erro de tentar recuperar o red. Quando a gente tem esse desejo de recuperar esse red imediatamente, a gente vai cair nos erros anteriores, que é apostar sem analisar e apostar sem gestão. A gente vai querer apostar mais da nossa banca para recuperar esse red mais rápido. E também a gente vai buscar aí qualquer partida que tiver na casa de aposta, tentar apostar no live nessa partida, sem você ter analisado essa partida, para tentar recuperar esse red da forma mais rápida possível, tá? Então, tentar recuperar um red é um erro muito grande. Se você tenta recuperar o red, a chance de você ter mais reds é maior ainda, e aí vira uma bola de neve que você vai acabar quebrando a sua banca em poucas apostas realizadas, tá? Então, não cometa o erro de tentar recuperar os reds. O quarto erro desse vídeo é apostar por achismo. Quem nunca entrou aí num site de uma casa de aposta, entrou numa partida ali que você estava assistindo na TV, e você falou para você mesmo, ah, eu acho que esse time vai vencer, eu acho que esse jogo vai terminar empatado, eu acho que vai acabar 0x0 essa partida, quem nunca fez isso na vida? Bom, se você fizer isso, você não vai ser consistente e lucrativo no longo prazo, porque quem aposta por achismo não está olhando para um fator fundamental para você ser lucrativo, que são as cotações, que são as odds. Você tem que analisar, além de analisar a partida, analisar também o mercado daquela partida, o quanto está pagando para aquela determinada aposta. Só assim você vai ter condições de saber se aquela aposta realmente é uma boa aposta ou não, ou seja, se aquela aposta realmente tem valor esperado positivo. Então, se você apostar por achismo, você não vai estar analisando as cotações, que é o fundamental para você determinar se as apostas são boas ou não. O próximo erro que eu destaco aqui nesse vídeo é acreditar em promessas de dinheiro fácil. O mundo das apostas esportivas, ele envolve dinheiro e também envolve uma grande paixão nacional, que é o futebol. Então, o brasileiro já tem uma propensão a querer ter esses ganhos rápidos, esse imediatismo nos resultados de qualquer tipo de investimento, seja nas apostas esportivas, na Bolsa de Valores, ou até mesmo muitos brasileiros acabam caindo em promessas de pirâmides financeiras. Então, isso é um erro que, na minha opinião, é um erro muito grave. Qualquer tipo de pessoa deve ter uma educação financeira para você saber controlar melhor a sua ganância. Isso é um erro basicamente devido à ganância da própria natureza humana na realidade. Então, não caia no erro de acreditar que as apostas esportivas é um meio para você ganhar dinheiro fácil. Muita gente vende essa ilusão. Existem muitos pilantras aí no meio vendendo cursos, vendendo grupos de tips, robôs, que vendem essa ilusão basicamente que você vai ganhar dinheiro do sofá da sua sala sem ter muito esforço. Isso não é verdade. Os apostadores experientes que realmente ganham dinheiro aqui nesse mundo das apostas esportivas sabem que é um trabalho árduo, é um trabalho diário, tanto de estudo, análise das partidas, acompanhamento do mercado. Então, você tem que ter muito conhecimento para você conseguir fazer parte dos poucos apostadores que realmente são lucrativos. Então, não caia no erro de você achar que, comprando um curso, tendo um robô automatizado, você vai ganhar dinheiro fácil aqui nesse mundo. O sexto erro aqui do vídeo é de não focar no longo prazo. Provavelmente, você já ouviu aquela expressão que as apostas esportivas são uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para você ser lucrativo e consistente, você tem que focar lá no longo prazo, porque, como mencionei, a gente vai ter dias de hedge, vai ter dias de wins. Então, se a gente fizer o trabalho certo de apostar sempre com apostas de valor, uma boa metodologia de análise, a gente vai ter um gráfico que vai ser oscilante ao longo do tempo. A gente vai ter dias de perdas, dias de win, dias de perdas. Se a gente fizer o trabalho certo, lá no longo prazo, os ganhos vão superar as perdas e aí sim a gente vai colher os frutos. Se você tentar ser imediatista, querer ganhar do dia para a noite, você não vai dar certo aqui nesse meio. Você pode até ganhar um dia ou outro uma boa quantia de dinheiro, mas uma hora ou outra, se você continuar fazendo isso, de querer ganhar do dia para a noite, você vai acabar devolvendo a sua banca. Então, foque no longo prazo, que é o caminho certo aí para você ser consistente. Beleza, galera? Para finalizar aqui o vídeo, trago para vocês agora o sétimo e último erro que te impede de ser lucrativo nas apostas esportivas, que é o erro de não buscar conhecimento. As apostas esportivas, especialmente aqui no Brasil, estão em ampla ascensão. Todo ano aumenta o número de apostadores, o número de casos de apostas. E se você não buscar o conhecimento, estudo sobre as apostas esportivas, você vai acabar ficando para trás, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Cada ano que passa, as casas de apostas estão investindo cada vez mais nos oddmakers, nas informações para disponibilizar odds mais certas possíveis. E a própria concorrência também entre os apostadores. Os apostadores estão se profissionalizando cada vez mais aqui dentro desse mercado, desse meio. E, consequentemente, existe a concorrência entre os próprios apostadores. Então, está cada vez mais difícil você conseguir ser lucrativo. E se você não buscar conhecimento, você vai acabar ficando para trás e você não vai acompanhar o desenvolvimento do mercado. E é isso, galera. Esses foram, então, os sete erros que, na minha opinião, impedem você de ser um apostador lucrativo. Eu quero saber de vocês agora. Quais são os erros que você comete? Quais desses sete erros você comete? Se tem algum erro que eu não mencionei nesse vídeo que você também comete que te impede de ser lucrativo, deixa aqui nos comentários para a gente bater aquele papo. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.